Bom dia meninas, bom dia meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe, nos guarde, nos proteja muito. Gente do céu, que coisas mais lindas que estão aqui no meu pequenininho, né? Orquidário. Gente, olha a cápsula da Coelogine flácida. Olha o tamanho disso daqui, ó. Comprimento do meu dedo. Tá linda. Olha isso, gente. Se a gente soubesse mexer com essas coisas, né? Olha como ela tá linda. Cortei todas as hastes. Deixei essa daqui, mas acho que essa daqui não. Olha, caiu. Tinha deixado duas, ó. Mas foi só esta. Como ela tá linda. É de uma beleza, gente do céu. Ó. Se vocês gostar desse vídeo, se quiser se inscrever, vai lá, se inscreve, ativa o sininho do seu comentário. Nos ajuda bastante. Esse daqui está com quatro raízes. Quando tiver um pouquinho maior, se quiser já pode tirar. Ó. Ainda estão lindas. Lindas. Estão belíssimas ainda. Olha o tamanho dessa, pessoal. Estão belíssimas. Depois que eu adubei, assim, mas foi uma benção. Adubei junto com vocês, né? Uma benção. Os brotos cresceram mais. Maravilhosamente linda. Ah, e hoje nós vamos de hastes florais. Mas deixa eu mostrar mais um pouquinho dessa moça aqui, que tá um perfume aqui debaixo, gente. Vocês não fazem ideia. Olha. Estão até se rachando todinho, gente, de tão cheio. Mas tá tão bonito, tão cheiroso, tão perfumado aqui debaixo. Maravilhoso. Então, hoje nós vamos de hastes florais, ó. Esse tronquinho aqui é uma chuva de ouro. Olha que beleza. Maravilhoso. Olha essa miotônia. É daquela que eu mostrei da minha amiga lá. Socorro. Está aqui, ó. Com essas hastes florais lindas. E isso daqui, gente, às vezes a gente pensa que é do sol. Mas não é. Ela fica debaixo do sombrite. Ó. Aqui também é minha miotônia. Olha só, gente. Já está vindo hastes florais. Puxa essa daqui pra cá. Deixa eu ver se essa daqui também está vindo. Aqui eu ainda não vi. Olha essa, pessoal. Mostrei pra vocês quando estava começando. Essa daqui é uma miotônia espetábil alba. Olha o tanto de haste, gente. Está começando a se abrir. Vamos ali ver? Passar aqui. Ó. Olha isso, pessoal. Começando a aparecer. Que coisa linda, né? Tem várias, várias hastes. Várias hastes. Ó. Aqui. 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 Lá. Aqui. Ó. Tem muitas hastes florais. Está no tronquinho. Ó. Ela está num pedaço de tronco. Gente, esse tronco eu não sei qual tronco que é. Mas provavelmente é amora. Porque aqui tem muita amora. E meu marido ele anda podando, né? Quando termina a floração, ele poda. Provavelmente é amora, viu, gente? Porque amora a gente tem que podar pra no ano seguinte ela flore mais, né? E esse ano ela já está com amora de novo. Ó. Olha como que está lindo, gente. Que tronquinho lindo, né? Olha. Ele fica assim aqui de baixo. Aqui também, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Deus me proporcionou mais uma haste desse moço aqui, ó. Olha que lindo, gente. É. Daqui é o meu dendróbio quingiano. Ó. Ele deu duas hastes. E agora, ó. Eu coloquei a comida dele de novo, que é o bocache. Olha como que ele está enchendo de hastes florais, gente. Hastes, não. Brutos. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Lindo. Lindo, 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 lindo. Agora, vamos ver nossa Milton aqui, que ano passado foi pra exposição, que ela deu 20 hastes florais ano passado. Quem me acompanha aí sabe. Ela ganhou o número 5 lá no pódio. Ó. Olha que linda, ó. Já tem hastes florais. Olha só. Já está aparecendo hastes florais. Ela está parecendo uma árvore, gente. Olha isso. Que linda, né? Nossa, ela está maravilhosa. Eu replantei junto com vocês. Depois que ela veio da exposição. Olha que linda. Aí já está aparecendo hastes florais aqui também. Maravilhosa. Graças a Deus, minhas plantas estão muito, muito bem. Ventando bastante. Ó, mais um broto lá dentro, ó. Olha como que ela está linda. Olha como que eles gostam de vento, gente, ó. Olha só. Olha lá. Linda, né? Esse moço aqui também, ó. Floriu bastante, que é o quinze ano também. E está se enchendo de brotos também, ó. Esse espugãozinho aqui não faz nada. Isso aí eu já falei pra vocês, né? Pessoal, olha só. Ganhei uma muda desse daqui, ó. Ganhei dia, ó. 22 do 2. 22 de fevereiro. Olha só, gente. Aí ela saiu mais um broto aqui, ó. Que eu ganhei só com essa aqui. Aí saiu um broto aqui. Nesse broto não floriu. Floriu na que eu ganhei. Olha que linda, gente. Deixa eu pegar ele aqui na mão pra vocês verem. Olha que coisa mais linda. Parece que é um mini também. Olha que lindo. É muito maravilhoso, né? Que cor. Que cor mais maravilhosa, gente. Olha isso. Muito, muito lindo. Aqui ainda tem algumas atrasadinhas. Olha esse daqui. Ai, é um quinze ano também. Olha que coisa mais linda. É maravilhoso, gente do céu. Olha lá. É maravilhoso. Aqui também ainda vai sair a haste floral. Ó. Muito bonito, né? Nossa, muito bonito. Esse daqui é o meu afilon. Como que ele encheu de broto? Gente, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Lá embaixo, doze. Aqui, treze. Quatorze. Olha como que ele tá. Se enchendo de broto. Agora, vamos aqui. Teve uma pergunta lá que era pra me mostrar aonde que meu tronco estava, ó. Meu esposo fez pé pra ele, tá vendo? Deixa eu dar a volta. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele tem pezinho. Esse daqui é um tronco de IP. Tá? Um tronco de IP. Gente, eu mostrei pra vocês faz poucos dias, né? Olha como que ele cresce. Ó. Olha o tamanho disso daqui, gente. Ele amou esse tronco aqui. Simplesmente amou esse tronco. Mas tá muito grande as flores dele, ó. Os cachos. Tá simplesmente maravilhoso. Cortei as aças aqui. Da minha tilanzo. Olha só como que ela tá. Aí agora, só ano que vem novamente, né? Raízes, gente. Olha isso, que beleza. Meu moço ainda tá aqui lindo, maravilhoso. Olha que coisa mais. Gente, sem nenhuma folha, olha. Sem nenhuma folha. Agora vamos ali, que nós vamos ver mais. Aqui, ó. Que eu quero mostrar pra vocês. Eu falei que ia colocar no vaso, né? E coloquei, ó. Diferente esse daqui, né? Muito diferente. Ele tava, não. Um pedacinho de chachim. Eu coloquei ele aqui dentro. Mas eu coloquei o chachim também, ó. Olha como que ele ficou bonitinho. Esse daqui também eu replantei. Ó. É diferente também. Bem diferente. Esse daqui vocês já conhecem. Gente, mas o labelo dele é lindo demais, né? Olha isso, pessoal. É maravilhoso o labelo dele. É muito bonito. Muito bonito mesmo o labelo dele, né? Aí, vamos de mais hastes florais. Olha essa mocinha que eu já mostrei pra vocês, gente. Parece que ela tá sentadinha, não parece? É que a gente vem mostrar uma coisa, parece outra. Olha que coisa linda. Tão pequenininha, né? E tão linda. Vamos ver. Ah, é. Aqui também tem hastes florais. Aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês, ó. Uma, duas. Gente, mostrei pra vocês. Tava bem pequenininha, né? Olha o tamanho disso. Que coisa mais linda. A minha bifrenária. Olha isso, pessoal. Que espetáculo, né? É um espetáculo. Aqui também está vindo espata. Lindíssima. Lindíssima. Olha só, gente. Como que está isso daqui. Olha isso. Nossa. Esse daqui é o meu crisótocum. Crisótocum. Como queira. Mas eu é... Pra mim é crisótocum. Olha que lindo. Olha o tamanho dessa espata, pessoal. Desse broto, né? Ainda. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Olha só que eu plantei no sabugo de milho. Que coisa mais linda, gente. Maravilhoso. Aqui ainda tem um pouquinho. Da minha Laélia. Linda. Um labelo de Deus. Olha só, pessoal. Duas hastes lindas, belíssimas. Agora, olha essa moça com tanta haste floral, gente. Aqui. Aqui. Que coisa mais linda, né? Maravilhosamente linda, pessoal. Lindíssima. Vamos com mais um pouquinho de hastes florais. Gente, eu adoro passear aqui com vocês, sabia? Ó. A haste floral. Da minha chuva de ouro. Aqui. Quem tá ficando comigo aí, passeando aqui, gente? Quem tá aí? Deixa lá nos comentários. Aqui também, ó. Linda, né? Linda, linda, linda. Maravilhosamente linda, pessoal. Ai, meu Deus do céu. É tudo de bonito, né? Aquela que eu plantei no cachepô, gente. Também tá muito bonita. Olha as raízes desse daqui, gente. Ó. Já, já ela aparece, ó. Já tá aqui, ó. Mas demora. Mas demora. Jesus, toma conta, viu? Demora demais, gente. Aqui também tem espada. Então, gente. Graças a Deus. Estamos muito bem, né? Eu espero que vocês tenham gostado de ficar aqui comigo um pouquinho. Esse passeio maravilhoso que a gente faz. Ó. Aqui tem duas. Uma. Duas. Nossa, eu adoro passear aqui. Ainda mais sabendo que você tá passeando aqui comigo do outro lado aí. Maravilhoso, né? Aqui tem os meus simbídeos, que eu já falei como que eu cuido deles. Ó. Olha lá, ó. Que coisa linda, né, gente? Ai, é maravilhoso. Maravilhoso. Olha lá que linda. Que visão bonita, né? Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Pessoal, obrigada pra você que ficou aqui comigo um pouquinho, pra você que ficou comigo um montão, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Fica na paz até qualquer hora. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado.